Pensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber e discutir e votar proposições dessa comissão. A presidência suspende por alguns minutos essa sessão para aprovação de requerimentos da Comissão das Mulheres. Com vistas à manutenção da pista de skate do bairro localizado na Avenida Afonso Vaz de Mello e sua revitalização com o envolvimento de movimentos sociais que utilizam o espaço. Autora da Comissão de Direitos Humanos. Requerimento 11.133, barra 2008, turno único, deputado Bosco, que requer formulação de congratulações pela Comunidade de Arcos pelos seus 80 anos de emancipação política. Requerimento 11.138, turno único, da autoria do deputado Bosco, que requer formulação de congratulações pela emancipação do município de Canápolis pelos seus 70 anos de emancipação. Requerimento 11.140, barra 2008, turno único, requer voto de congratulação com a Comunidade de Chapada Gaúcha pelo vigente terceiro aniversário de emancipação. Requerimento 11.141, barra 2018, da autoria do deputado Bosco, que requer também congratulações com a Comunidade Fronteira pelos 75 anos de emancipação política. Requerimento 11.189, turno único, que requer também congratulações com o prefeito de São Sebastião de Bela Vista, senhor Augusto Ferreira, pelo destaque do município no Prêmio Mineiro de Gestão de Boas Práticas. Requerimento 11.000, de autoria do deputado Dal Ribeiro. Requerimento 11.230, turno único, requer que seja formulado voto de congratulações com o município de Andradas, por ser o melhor colocado no sul de Minas, no índice Fijan de Desenvolvimento Municipal. Deputado Dal Ribeiro. Os requerimentos se encontram em votação. Os senhores deputados que forem pela aprovação dos mesmos permaneçam como se encontram aprovados. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e a discussão e votação de proposição desta comissão. Sobre o mesmo requerimento do deputado Cristiano Silveira. O deputado que a subscreve requer de vossa excelência, de acordo com o artigo 103, parágrafo 3º do Regimento Interno, que seja encaminhado à empresa brasileira de Correios e Telecom, pedido de providências para que seja realizada a entrega de correspondências e contas a pagar nos bairros Boa Vista, Estrela Dalva, Itaporã, Itamaracá, Brasilândia e Parque dos Buritis, antes zona rural, localizados próximo à BR-040, no município de Caetanópolis, que, por força da lei municipal, hoje são consideradas zona urbana isolada, uma vez que os moradores dos referidos bairros têm que se deslocarem de suas residências para obter correspondência na Agência dos Correios, no centro de Caetanópolis. Requer ainda que seja encaminhado o referido órgão ao ofício nº 08, barra 2018, do Gabinete do Vereador. Comissões, sala das comissões, 20 de fevereiro de 2018. Em votação, requerimento, senhores deputados, que foram pela aprovação do mês, permanece como se encontra, aprovado. Requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência no artigo 100 do Regimento Interno que seja realizada a audiência pública desta comissão para debater a criação, incorporação e fusão e desmembramento de municípios do Estado. Sala das comissões, 29 de maio de 2018. Deputado Jean Freire. Em votação, requerimento, senhores deputados que foram pela aprovação, permanece como se encontram, aprovado. Requerimento, diretoria do deputado Dalm Ribeiro, deputado que subscreve, nos termos do artigo 103 do inciso C do Regimento Interno, que é que seja formulado o voto de congratulação com o município de Caramandaia pelos seus 150 anos de emancipação política, ocorrida no dia 20 de julho. Camando Caia. Também, requerimento número 11.405, também de autoria do deputado Dalmo Nolés. Em votação, requerimento. Senhores deputados que foram pela aprovação, permanecem como se encontram, aprovados. Requerimento do deputado de Seu Ribeiro, deputado que subscreve, de acordo com o artigo 103, parágrafo 3º, a linha C do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulação pela passagem dos 55 anos de emancipação do município de Itacarambi. Em votação, requerimento. Seus deputados que foram pela aprovação do mês, permanecem como se encontram, aprovados. Deputado Erismar Prado, os requerimentos de V. Exª, se você quer fazer a leitura? Dispensa a leitura, presidente. Em votação, os requerimentos de autoria do deputado Elismar Prado, que solicita a audiência, seja realizada a audiência pública da comissão para discutir o aumento abusivo de 88,8% da tarifa do metrô de Belo Horizonte. Também o requerimento de autoria do deputado Elismar Prado, que pede que seja encaminhado ao Instituto Nacional de Seguridade Social em Monte Carmelo o pedido de providências para que não seja fechada a agência de telecita que seja realizada a audiência desta comissão para debater a atual situação do Hospital Júlia Kubitschek, localizado no bairro Milionários, em Belo Horizonte. pede também, em outro requerimento, requerimento 12.522, para que seja realizada a audiência pública para debater o impedimento por parte da Prefeitura de Belo Horizonte das assessorias esportivas especializadas em corrida de montagem em suas estruturas básicas para treinos na região de Lagoa Seca, no bairro Belvedere. Solicita ainda, de acordo com o requerimento 12.163, barra 2018, que seja realizada a audiência pública a fim para debater o programa de desenvolvimento pela Prefeitura de Belo Horizonte destinado à adoção de animais denominado Adote um Amigo. pede também a audiência pública para debater, através do requerimento 12.340, barra 2018, desta comissão, para debater a interrupção de fornecimento de gêneros alimentícios pela Prefeitura de Belo Horizonte para produção das refeições aos dias não letivos de cada mês nas creches municipais, ainda que a unidade esteja aberta para as atividades administrativas ou pedagógicas, apenas com professores e funcionários. E, por último, o requerimento 12.102, barra 2018, para que seja realizada a audiência pública desta comissão para debater os projetos de impactos ambientais em torno da Serra do Curral. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os senhores deputados que forem pela aprovação dos meios permaneçam como se encontram, aprovados. Eu passo a presidência ao deputado Elismar Prado para a apresentação de requerimentos de minha autoria. Com a palavra, o deputado Paulo Guedes para apresentar requerimentos de sua autoria. Senhor presidente, o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno que seja realizada a audiência pública desta comissão de assuntos municipais e regionalização para debater o projeto de lei número 4.631 que dispõe sobre a produção, comercialização e projetos que dispõe sobre a produção, comercialização de queijos artesanais de Minas Gerais e o impacto de suas alterações para produtos nos municípios mineiros. Apresento também, senhor presidente, mais um requerimento nos termos do artigo 100 do regimento interno que seja realizada a audiência pública desta comissão para debater as obras de drenagem sobre a bacia do córrego bom sucesso, especialmente no trecho entre a Praça da Fé e a rua Dr. Cristiano Rezende na Vila Bernadette aqui em Belo Horizonte, sala das sessões 17 de julho de 2018. Apresento também o requerimento de acordo com os artigos 100 do regimento interno para que seja realizada a audiência pública desta comissão para debater o projeto de criação do Parque Estadual Rio Manso e seus impactos para o município. E apresento também o requerimento 12.132 para que seja realizada a audiência pública desta comissão no município de Jaíba para debater o projeto de lei número 5.188 barra 2018 de autoria do governador do Estado que dispõe sobre a preservação do corte de piquezeiro e pé amarelo no impacto do projeto Jaíba. E, por último, apresento requerimento nos termos do artigo 103 do Regimento Interno que seja formulado o voto de congratulações com a Fundação Sara pelos 20 anos de sua fundação. Pois não. Em votação os requerimentos cada um por sua vez. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos devolvo a palavra ao presidente Paulo Guedes. Está bom. Vou falar aqui agora já? Aonde está aqui? Aonde está aqui? Ah, sim. Indico como o deputado Elismar Prado como relator para o relatório da visita que fizemos aos conjuntos residenciais 9 Tuitaba, 2 e 4, no programa Minha Casa Minha Vida no município de Tuitaba, aonde presenciamos em loco o drama de mais de 500 moradores, mais de 800 moradores daquela região que estão vendo suas moradias com quase 95% delas concluídas e há mais de 2 anos esperando pela entrega das casas que não ocorreu por parte da Prefeitura e da Caixa Econômica Federal. Então, fica designado V. Exª como relator desse relatório. Indico ao relator deputado Elismar Prado se está em condições de proceder à leitura de seu relatório. Sim, presidente, em plenas condições, quero agradecer ao deputado Paulo Guedes que, atendendo ao nosso pedido, compareceu ao município de Tuitaba para acompanhar em loco a situação de todas as famílias contempladas nos residenciais Tuitaba 1 e 2. Enfim, fomos lá atender aquela população que há 2 anos já contemplados com o programa Minha Casa Minha Vida e há mais de 2 anos aguardando o recebimento das chaves. Então, é lamentável por conta de tanta burocracia, os moradores estão privados de ter acesso a um direito que é o direito à moradia, uma vez que eles já são os contemplados que deveriam já receber as suas chaves. Mas, enfim, passo agora ao relatório. Atender ao requerimento 11.223, 2018, de autoria do deputado Elismar Prada, Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, visitou, no dia 26 de 4 de 2018, às 14h, as obras dos residenciais Nova Ituitaba 2 e 4 do programa Minha Casa Minha Vida no município de Ituitaba, no Triângulo Mineiro, com a finalidade de verificar as condições das casas e a situação da construção dos beneficiários que aguardam há dois anos a entrega das chaves das moradias. Participaram da visita o presidente da comissão, o deputado Paulo Guedes, e o autor de regraimento, o deputado Elismar Prada. Estavam presentes ainda Luiz Carlos Alves, superintendente regional da Caixa Econômica Federal, do Triângulo Mineiro, Carlos Maia e Dorval Martins de Oliveira Júnior, conhecido como Juninho da AJR, o vereador Juninho da AJR, atuante, competente e combativo vereador lá em Ituitaba, ambos vereadores em Ituitaba, Bárbara Rufino de Carvalho e Nilva Rosa de Jesus, representantes dos contemplados, dos residenciais 9 Ituitaba 2 e 4, além de dezenas de beneficiários que aguardam a conclusão das obras. Enfim, farei um resumo processual, presidente, já que nós discorremos sobre o assunto e partirei direto para a conclusão aqui do nosso relatório, que é o seguinte, ao final da visita, o deputado Elasmar Prado lamentou que as moradias praticamente prontas não estejam cumprindo sua função social e criticou o que qualificou como incompetência do governo federal e ele frisou que as famílias tinham o direito de receberem suas casas. O deputado Paulo Guedes endossou a crítica à gestão atual do governo federal que, segundo ele, promoveu a redução dos recursos para o programa Minha Casa e Minha Vida. Os dois deputados se propuseram visitar os órgãos envolvidos nesse embrólio jurídico em busca de solução. Eles também anunciaram a realização de audiência na Assembleia de Minas para debater esta e todas as obras do programa Minha Casa e Minha Vida em atraso no Estado de Minas Gerais devido à falta de repassos do governo federal para o programa. É esse o relatório, presidente, e reitero aqui novamente meu agradecimento à Vossa Excelência que compareceu, contribuiu conosco nessa luta. A gente espera que programas como esse, como é o programa Minha Casa e Minha Vida, que beneficiu milhões de famílias em todo o Brasil, sejam tratados como programa de Estado, porque a população tem direito à moradia e não sejam objetos de disputa política ideológica. É lamentável que o governo federal tenha diminuído, reduzido esse programa e não dê andamento aos programas espalhados por todo o Brasil. E nós vamos verificar, sim, a situação desse programa no Estado de Minas Gerais em respeito ao direito de todas as famílias que fizeram, participaram, se inscreveram devidamente, ainda mais essas famílias de Tuitaba que estão contempladas, já passaram por todo o processo, todos os procedimentos, e estão há mais de dois anos aguardando a chave. Vossa Excelência esteve lá, verificou as casas praticamente todas prontas, acabadas, algumas unidades ainda, aí faltando pequenos acabamentos e, infelizmente, está lá no meio do mato e a gente precisa que se tome providências urgentes para que essas famílias possam receber finalmente as chaves da sua moradia. Mas, enfim, parabéns, deputado. Novamente, agradeço a presença de Vossa Excelência lá em Tuitaba, que contribuiu muito conosco nessa luta, viu? Devolvo a palavra ao presidente. Quero aqui também, deputado Elismar Prado, parabenizar pela apresentação desse requerimento e também por esse relatório da nossa visita lá nos residenciais 9, Tuitaba, 2 e 4. Pude ver de perto o descaso do governo federal com aquelas famílias e o desmonte de um programa tão importante criados no governo Lula e Dilma, que permitiu que mais de 5 milhões de brasileiros tivessem acesso à moradia. Infelizmente, não só esse programa, mas como tantos outros que estão sendo retirados os recursos. Então, nós temos aqui que denunciar esse desmonte do Estado brasileiro por esse governo golpista, que está aí alimentado sustentado e sustentado por os vários segmentos que não entendem o problema da população brasileira, e aqui eu quero denunciar também a todos aqueles que mantêm esse governo de pé, que mantêm esse governo golpista que, a cada dia que passa, vem tirando os direitos do povo brasileiro. não só os recursos do Minha Casa Minha Vida, como apresentamos esse relatório aqui agora, mas também quero denunciar a retirada de recursos importantes do orçamento da União, como os recursos para a reforma agrária, os recursos que foram retirados do orçamento, do programa do leite, não só aqui em Minas, mas no país inteiro, eles zeraram o orçamento do programa Leite pela Vida, praticamente não tem recursos do programa, deixando milhares de crianças nos estados do Nordeste e no Norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha, no Mucuri, sem acesso a esse programa tão importante que eles reduziram mais de 95% dos recursos do programa e parece que para os próximos anos não tem mais recurso nenhum orçamentário. Da mesma forma que estão fazendo com outros programas importantes como o FIES, o programa das cisternas, o programa do Água para Todos e todos os outros programas que foram retirados dos recursos, a gente aproveita esse espaço aqui para fazer essa denúncia e essas cobranças. Quero, então, aqui, nos termos do artigo 297 do Regimento Interno, considerar o relatório aprovado e solicito aos senhores deputados a sua subscrição desse relatório de visitas ao residencial 9 e toitava 2 e 4 realizado no primeiro semestre deste ano por este presidente acompanhado do deputado Elismar Prado. Com a palavra o deputado Cristiano Silveira. Presidente, queria pedir uma questão de ordem antes de V. Exª encerrar a reunião, não sei se ainda tem alguma matéria a ser votada. Pode ir. Pode? É porque, presidente, nós votamos hoje no plenário a PEC 49, que trata de incorporar na Constituição do Estado de Minas o cumprimento do piso do Magistério da Educação. Então, aquilo que nós tínhamos como, vamos chamar assim, um acordo com o governo, nós transformamos num dispositivo legal e constitucional. Lá no plenário, no final da votação, eu não tive a oportunidade de fazer a minha declaração de voto. E eu queria, aqui nesse espaço da comissão, fazer brevemente. Porque é importante, presidente, a gente contar o histórico das lutas que temos feito aqui pela educação na Assembleia de Minas. Tivemos a oportunidade, V. Exª, também, de ser coautor dessa proposta, junto com os demais colegas parlamentares. Tive a oportunidade de participar da comissão especial que analisou a PEC, junto com o deputado Durval Ângelo, quando aprovamos as emendas propostas pelo Sindhut, que foi incorporada ao projeto final, que foi a plenário. E agora, no dia de hoje, nós aprovamos, então, em primeiro turno, essa matéria, uma aprovação por unanimidade. Isso mostra o compromisso que nós temos com a educação aqui no Estado. E é importante que os professores saibam do papel que desempenhou a base do governo aqui na Assembleia. O deputado Durval, que é o líder do governo, foi o relator na comissão, eu, como líder, vice-líder do governo, também trabalhei nesse sentido na comissão, e todos nós, da base do governo, junto com os demais parlamentares, fomos coautores. é importante fazer essa fala porque a educação em Minas ainda tem vários gargalos, nós sabemos disso, estruturais, do ponto de vista pedagógico, e também das carreiras. E o nosso sonho, isso lá em 2015, quando nós sonhamos e trabalhamos nesse sentido, junto com o governador, era que, no dia de hoje, no final deste ano, nós já pudéssemos estar pagando integralmente o piso da educação, conforme foi o que nós pactuamos. E, que todo mundo viu, foi o agravamento da crise do Estado de Minas Gerais, que acabou não permitindo isso. O governador Pimentel não fez porque não tem compromisso com a educação, pelo contrário, não fez por contigência financeira. Eu lembrei, semana passada, presidente, fiz uma fala na semana passada, dialogando com os professores que estavam na galeria, sobre a situação que Minas se encontra, lembrando que nós assumimos o Estado em 2015 com mais de 7 bilhões de déficit, lembrando que Minas vive um cerceamento feito pelo governo federal nesse consórcio se o Antônio Anastasia quer voltar ao governo de Minas, junto com a S. Neves, junto com o Michel Temer, não repassa o que deve ao Estado de Minas, se não me engano, temos mais de 8 bilhões de reais a receber do governo federal. E o golpe que retirou a presidenta Dilma também agravou, que sabíamos que a presidenta Dilma, por consideração ao Estado de Minas, por ser mineira na relação com o nosso governo, teria dado todo o apoio necessário para que Minas também pudesse superar os problemas e desafios que eles se apresentavam. E, como se não bastasse, mesmo o grupo político que apoia a Anastasia e Minas, esse grupo tem impedido votação de matérias que ajudam a colocar orçamento, fluxo de caixa nos cofres do Estado. Eu falo da Codemig, eu falo da securitização, matérias que poderiam aportar dinheiro no fluxo do caixa do governo do Estado, para poder resolver um pouco a vida com as prefeituras e também com os servidores, na educação não é diferente. Mas, com tudo isso, mesmo com o cerceamento, mesmo com o golpe, mesmo com a obstrução que nós temos na Assembleia, a gente pode dizer que nós avançamos em alguma coisa para a educação em Minas. Esse mandato que nós participamos nessa 18ª legislatura, combinado com o governo Pimentel, avançou. A gente sabe que o parcelamento de salário incomoda e incomoda muito. Ele atrapalha a organização da vida financeira dos trabalhadores. Mas, olha, os professores recebem mais de 40% comparado ao que recebiam no último ano do governo do PSDB. A educação teve progressão de carreira. Mais de 90 mil trabalhadores tiveram ascensão de progressão de carreira. Nós convocamos os concursos de 2011 e 2014 em torno de 60 mil trabalhadores. Nós votamos aqui na Assembleia, aprovamos, o Wide Web que vem recompor o extinto quinquênio que eles acabaram com o quinquênio. Naquele tempo, o professor sabe que nem poder merendar na escola não podia. O parcelamento incomoda, mas hoje a educação recebe um pouco mais. O que eu quero dizer é que não tenham dúvida que o ambiente que dá para fazer a disputa e o ambiente que dá para ter alguma conquista ainda que seja pequena é neste campo político. Não será com aqueles que prometem voltar a Minas e estão dizendo colocar Minas nos trilhos. Que trilho era esse que não valorizava sequer a educação e o servidor público? Bem, o esforço tem que ser para regularizar a vida fiscal do Estado. O governador já tem dito sobre a possibilidade de um ajuste na Previdência que tem consumido muitos recursos. As matérias que podem ser apresentadas para ajudar também no fluxo de caixa já estão aqui na Assembleia. Então, é importante, hoje a educação comemorou, os professores comemoraram a aprovação da PEC, mas é importante também que se faça um movimento político em prol da aprovação de outras matérias que vão colocar recursos nos cofres do Estado de Minas. E se a gente tem alguma coisa a comemorar aqui em Minas Gerais com a educação, com o nosso governo, os mandatos hoje dos parlamentares que aqui estão, o mesmo a gente não pode dizer no país. A educação no Brasil sofreu um duro golpe. E eu quero destacar duas situações. Primeiro, a emenda constitucional 95 que congela os investimentos em saúde, educação, segurança e outras áreas por 20 anos. Por 20 anos. E o segundo golpe, a entrega do nosso pré-sal. A presidenta Dilma tinha definido 75% dos recursos do pré-sal aportados na educação, passaporte do futuro para o nosso país. E isso foi desmanchado pelos golpistas. Então, olha só o que nós estamos falando aqui. Os atores que entregaram Minas quebrado, os atores que congelaram os investimentos por 20 anos, os atores que entregaram o pré-sal, que era o passaporte nosso para a educação, os atores que não valorizaram a educação nesse tempo todo. Olha que o Estado tinha crescimento porque o país crescia, então era um cenário econômico mais favorável. Os atores do golpe, do impeachment, do golpe que o Brasil viveu, são os mesmos atores que agora estão dizendo para os servidores que podem fazer melhor o que foi feito. Então, muita atenção. É um ano de eleição, um ano onde agora os salvadores da pátria vão se apresentar, mas é importante que as pessoas saibam quem conseguiu tocar esse navio com esse mar tão revolto como nós tocamos. E é por isso que eu volto a dizer, o espaço, o ambiente, a condição do avanço da educação em Minas é com aquilo que nós temos feito como nós demonstramos até aqui. Então, agradeço, presidente, essa oportunidade de fazer essa declaração do voto, que não foi possível na oportunidade anterior, mas um dia histórico para a Assembleia, um dia histórico para a educação de Minas Gerais. Obrigado, deputado Cristiano Silveira. Passa a palavra ao deputado Elismar Prado. Deputado Paulo Guedes, quero agradecer, também gostaria de fazer minhas considerações acerca da votação do dia de hoje, na mesma direção, e já para benício também ao deputado Cristiano Silveira, dizer que nós votamos, enfim, em primeiro turno na PEC 49, nós estamos aguardando aí os prazos regimentais para que a gente possa votar, enfim, o segundo turno, mas parabenizar a todos, parabenizar o sindicato, o sindiúte, os professores, todo o movimento dos trabalhadores em educação em Minas Gerais, reafirmar que o nosso compromisso com todos os trabalhadores em educação, lembro aqui da luta do deputado Elton Prado que passou aqui dois mandatos consecutivos nessa casa e desde aquela época do primeiro mandato dele e depois também do meu mandato, nós fizemos um compromisso público, inclusive assinado em cartório, que a gente jamais vota aí qualquer projeto contra os interesses de todos os servidores públicos, contra os aposentados, enfim, não votamos aumento de impostos, ou seja, qualquer projeto seja abusivo ao direito do cidadão em geral. Então, quero reafirmar aqui o nosso compromisso, dizer que também, conjuntamente com outros deputados, fui também um dos coautores da PEC 49, que ela insere na nossa Constituição do Estado essa lei do piso profissional da educação, ou seja, para que a nossa Constituição esteja em consonância com a Constituição Federal. lembrando que a lei do piso é uma lei federal, foi aprovada em 2008, a lei 11.738, e, naquela época, deputado Paulo Guedes, eu era deputado federal, inclusive membro titular da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, e nós tivemos a oportunidade de acompanhar a tramitação da lei do piso profissional da educação lá na Comissão de Educação, aprovamos na Comissão, depois foi aprovada pelo Congresso Nacional, e, enfim, no Supremo Tribunal Federal, enfrentamos depois uma ação direta de inconstitucionalidade por parte de cinco estados, ou seja, foi uma luta muito árdua dos professores do Brasil todo para que, finalmente, pudesse ser aprovada a lei do piso da educação, ou seja, o piso salarial da educação. E, lembrando, que o piso se trata de um vencimento básico, de um vencimento básico. E nós passamos aqui, inclusive, na Assembleia, eu também votei, naquela oportunidade, eu votei contra aquele absurdo, V. Exª também, todos nós que estávamos aqui, contra aquela proposta de subsídio, que, na verdade, distorce a lei, desfigura e retira direito dos trabalhadores. Mas, enfim, queria apenas dizer essas palavras para reafirmar o nosso compromisso com a educação em Minas Gerais, com todos os trabalhadores em educação, que, independentemente de qualquer conjuntura política, eu, deputado Elismar Prado, da mesma forma, o deputado federal Wellington Prado, que passou por essa casa também, temos um compromisso a público, assumido, assinado em cartório, e nós jamais votamos contra os interesses dos nossos trabalhadores em educação e dos servidores, em geral, independentemente da relação de governo, porque isso aqui se trata de política de Estado para a educação, e a educação está muito sofrida, temos uma dívida social gigantesca com os trabalhadores em educação no Brasil todo. E aqui são pequenos resgates, o piso é o mínimo, é o mínimo para oferecer um começo de dignidade a esses profissionais tão sofridos, que merecem, precisam do apoio de todos nós. Então, quero parabenizar a todos e parabenizar, acima de tudo, a luta de todos os trabalhadores de educação que acompanharam aqui e continuam vigilantes, que, afinal de contas, temos que, para finalizar a tramitação da PEC 49 votar o segundo turno na próxima semana. É isso, presidente. Obrigado. Muito obrigado, deputado Elismar Prado. Eu também quero aqui, como também não tive a oportunidade de fazer a declaração de voto lá no plenário sobre a aprovação em primeiro turno da PEC 49, que trata, que cria o piso aqui no Estado para os professores da rede básica da educação e eu quero aqui também agradecer a todos os parlamentares e, como disse aqui o deputado Cristiano Silveira, ressaltar o nosso papel, da nossa bancada aqui dentro da Assembleia para que esse projeto fosse aprovado com apoio da liderança do governo e de todos que ajudaram, porque nós entendemos e, nesses quatro anos, nesse mandato, deputado Cristiano, apesar de todas as dificuldades que Minas vem passando pela herança maldita deixada por Aécia e Anastasia, nós avançamos muito na educação, avançamos bastante, isso, a prova disso é o, no início do governo, nós demos o maior aumento aos professores que um governo já deu, infelizmente, a gente não pôde avançar mais devido a situação calamitosa financeira em que herdamos o governo com dívida astronômica, com déficit de mais de 7 bilhões, com a dívida de mais de 100 bilhões do Estado. Eu estive aqui nos últimos três legislaturas e posso atestar que o comportamento da oposição hoje é totalmente diferente quando a gente estava aqui. No governo passado, o governo Anastasia, Aeste, essa casa aprovou mais de 30 bilhões em empréstimo, num momento que o Estado nem tinha tanta necessidade de fazer esses empréstimos, mas eles argumentavam que precisavam fazer as obras, precisavam fazer isso e a gente não tinha esse comportamento do quanto pior, melhor, não. Nós aprovamos esses empréstimos e hoje o governo Pimentel está pagando esses empréstimos e a mesma oposição não tem esse mesmo sentimento, pelo contrário, eles estão torcendo para o quanto pior, melhor. Os projetos que tramitam nessa casa aqui de venda das ações da Codemig e também da securitização como dos precatórios que podem colocar recursos extras no caixa do Estado estão sendo por parte da oposição feito um trabalho de resistência à aprovação desses projetos que essa resistência não é contra o governo, é contra Minas Gerais. Quando você se nega ao governo ter a possibilidade de um recurso extra para quitar a folha de pagamento em dia, para poder honrar com os compromissos da saúde, da educação, uma vez que o Brasil se encontra nesse marasmo econômico de desemprego, de falta de obra, de falta de investimento, e tudo isso dá uma consequência de queda de arrecadação e as despesas só aumentando. Então, é importante destacar que a oposição tem trabalhado contra Minas Gerais sobre orientação de Aécio e Anastasia, os mesmos que endividaram o Estado, que quebraram Minas Gerais e agora pedem os seus deputados aqui da casa para fazer obstrução a projetos tão importantes como esse que poderiam dar um alento recursos novos para o governo honrar compromissos importantes com a saúde, com a educação e com os servidores. Por isso, eu quero agradecer aqui a todos que trabalharam, que subscreveram e que votaram a PEC 49, que cria o fundo, que estabelece o fundo, o teto, o piso aqui em Minas Gerais. Da mesma forma, deputado Cristiano, eu queria aqui também fazer um pedido aos parlamentares, da mesma forma que nós aprovamos aqui a PEC do piso para os professores e a educação básica, estamos também tramitando aqui nessa casa a PEC de minha autoria e de outros parlamentares, inclusive vocês assinaram juntamente comigo, a PEC 52, que também cria o piso do ensino superior, ou seja, que estabelece que o mesmo piso criado aqui na PEC 49 da educação básica seja estendido aos professores do ensino superior. Nós temos professores da Unimontes, da UENG, que têm como salário inicial menos de um salário mínimo, estão ganhando um salário inicial de R$ 880, e isso também a gente entende que é muito pouco, que é um absurdo e que nós podemos também, posteriormente, agora no segundo semestre, votar aqui também a PEC 52. E, por último, eu quero aqui fazer um agradecimento ao deputado Elismar e ao deputado Cristiano, que estiveram aqui presentes durante toda essa reunião e que aprovaram requerimentos importantes aqui hoje. Quero destacar aqui a aprovação do requerimento 12.332, barra 2018, para que a gente possa discutir e avançar na aprovação do projeto de lei 5.188, barra 2018. Esse projeto é de autoria do governador do Estado, que dispõe sobre o corte de piquezeiro e pé amarelo no impacto do projeto Jaíba. Na realidade, o projeto Jaíba é o maior projeto de irrigação da América Latina, que previa inicialmente uma área irrigada de mais de 100 mil hectares, que foi construída toda a infraestrutura lá, de bombeamento, de canais, e muitas pessoas investiram ali, compraram as terras do próprio Estado, da Rural Minas e da Codevasse, e depois que eles adquiriram suas propriedades, uma mudança na legislação ambiental em Minas impediu que eles pudessem plantar nessas áreas que já estão todas formadas, com toda a infraestrutura pronta. Então, nós queremos discutir, aprovar esse projeto para que a gente possa, lá no âmbito do projeto Jaíba, fazer com que essas propriedades possam ser produtivas, uma vez que o governo gastou com recursos públicos em toda a infraestrutura e vendeu essas áreas aos empresários que iriam investir ali. com a aprovação desse projeto, nós podemos criar mais de 10 mil empregos diretos lá dentro do projeto Jaíba. Daí a importância da aprovação desse requerimento, nós vamos agilizar a realização dessa audiência pública lá em Jaíba, chamar os produtores, chamar os agentes políticos, as associações de produtores, de pequenos agricultores, para fazer a discussão desse projeto, para que a Assembleia possa votar o mais rápido possível e desobstruir essa legislação que impede que os produtores possam plantar nas áreas já adquiridas do próprio Estado com toda a infraestrutura implantada, ou seja, com sistema de bombeamento, com canais já prontos, com água na porta e eles sem poder produzir por causa dessa legislação atual, que se eles forem desmatar, eles vão pagar três, quatro vezes o que já pagou pela terra. Por esse motivo, esse projeto é de fundamental importância para a gente fazer a discussão dele, a votação, para que a região do Jaíba possa voltar a criar muitos empregos. Jaíba já é uma das cidades que mais cresce no norte de Minas e, com a aprovação desse projeto, nós vamos ter condições de avançar muito mais, gerando ali a possibilidade de criação imediato de mais de 10 mil empregos com carteira assinada naquela região. Por isso, eu quero agradecer aqui aos parlamentares e, cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata. Se inscreva no canal e ao longo da semana